Minha alma canta, vejo o rio de janeiro, estou morrendo de saudade. E o seu mar parece fim, e você foi feio pra mim, Cristo Redentor, braços abertos. Pois soube a canapá, esse samba é só porque, rio eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar, rio de sol, de céu, de mar. Dentro de mais um minuto estaremos no galhão. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Cristo Redentor, braços abertos. Pois soube a canapá, esse samba é só porque, rio eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar, rio de sol, de céu, de mar. A mais um minuto estaremos no galhão. Obrigado.